Você vai ver agora no Balanço Geral que criminosos estão clonando anúncios de veículos e postando com valores menores em sites de vendas. Depois se passam por intermediários na negociação. Para não cair nessa, não ser a próxima vítima desse golpe, é preciso redobrar a atenção na hora de buscar o tão sonhado carro novo ou usado na internet. Muitas vezes o barato pode ser caro. E esse crime, ele não é novo, né? Esse crime é um crime antigo, que é a clonagem de anúncio. E só funciona porque duas pessoas aceitam mentir. Quem está comprando o carro aceita mentir para quem está se passando pelo intermediário. É o golpe do intermediário que chama esse golpe. Vamos ver com a Camila Rodrigues. Um cliente desse advogado perdeu 120 mil reais numa negociação de compra de um carro. Era um golpe. Ele encontrou um carro que estava com o valor abaixo da tabela FIP e se interessou. O vendedor entrou em contato com o suposto vendedor e nisso o vendedor já se apresentou como um advogado. Então, nessa negociação, o meu cliente falou, Então tá, eu gostei muito, o carro parece ser um bom carro, eu quero ver. E aí, o criminoso, se passando pelo advogado, vai entrar em contato agora com o vendedor do carro, de fato. E aí, ele vai contar a mesma história para o vendedor. Então, o vendedor se encontra com o comprador, ambos de boa fé. Antes de concluir a venda, o golpista, que se passa por um intermediário da negociação, fez uma série de recomendações para a vítima. Você só vai negociar comigo, não fala sobre valores e só vai citar o fato de que eu sou um advogado e estou fazendo um intermédio. Então, os dois acreditam que eles estão tratando com um advogado e não vão negociar entre si. Depois de ser pressionada, a vítima transferiu 120 mil reais de uma vez, direto para a conta do bandido. E só percebeu que havia caído no golpe quando foi ao cartório e viu que o verdadeiro dono do carro não tinha recebido nenhum real daquele dinheiro. E agora entra a aplicação de uma técnica que é a da escassez. Você precisa de me pagar antes de ir. Ah, não, mas eu tenho que estar lá, eu pago e ele me passa. Não, se você não fizer isso, tem outra pessoa que quer comprar. Então, você vai perder essa oportunidade. E aí foi a hora que fisgou o meu cliente. Ele faz o pagamento do valor integral e quando chega, de fato, os dois se encontram lá no cartório. Só que quando, como já foi feito o pagamento, o criminoso já bloqueou ele do WhatsApp, enfim, já bloqueou ele do meio de comunicação. Esse é o conhecido golpe do falso anúncio ou golpe do intermediário. Funciona basicamente assim. O criminoso acessa uma dessas plataformas com anúncios de vendas de veículos. Ele escolhe um e copia todas as informações e a foto. Depois disso, ele cria um novo com o telefone dele e com o valor do veículo bem abaixo de mercado, que acaba sendo muito atrativo. A vítima acaba selecionando aquele anúncio e entra em contato com o criminoso, que faz às vezes de um intermediário, contando várias histórias e enganando comprador e vendedor. O Igor, por pouco, não caiu nesse mesmo golpe. Ele vendia essa moto na internet e teve o anúncio clonado. Eu anunciei ela por 43 mil e acabou que o golpista copiou meu anúncio, num site de anúncio de moto, né? Copiou meu anúncio por um valor menor, 34 mil na época. O criminoso inventou uma história para convencer Igor a mostrar a moto para a vítima e fez também uma série de recomendações. Entrou em contato comigo, falando que era o primo dele que ia olhar a moto. E para eu não conversar sobre valores nem nada, não comentar com ele, falou, não comenta, meu primo está, eu que vou repassar o dinheiro para você e tal, mas não comenta nada com meu primo sobre valores. Eu falei, ah, tudo bem, então pode mandar ele ir olhar a moto. Aí acabou que ele foi, aí ele conversou com outro cara, né, que procurou o anúncio e aí foi nessa negociação, né? Mas o encontro não aconteceu e o próprio bandido confessou depois que era um golpe. A gente marcou na sexta, mas aí eu consegui encaixar um horário lá para fazer uma cirurgia, adiantei uma cirurgia na sexta. Aí eu falei, cara, não vou conseguir, consigo na segunda. Ele querendo me apressar, eu falei, cara, não vai ter como eu mostrar no final de semana, ele falou sim. Aí ele mesmo falou sim, por mensagem, ele falou, cara, você não percebeu que era golpe, não? Eu falei, não, ele falou assim, cara, é golpe, não sei o quê. Aí ele falou, eu falei, não, cara, você é safado, vai trabalhar. No primeiro caso que mostramos na reportagem, o advogado Gustavo está na justiça, tentando reaver parte do dinheiro que a vítima perdeu. É um prejuízo que ele arca, porém que há possibilidade sim de reaver, pelo menos em parte. Temos que entender também que o vendedor, ele não agiu de má fé, ele também foi vítima de um golpe. Quem deveria tomar as precauções era de fato a instituição financeira. A instituição financeira, ela é obrigada a rastrear e travar quando há movimentação atípica. O profissional faz um alerta e traz sinais que você pode perceber de que aquela negociação pode ser um golpe. Desconfie quando o valor está muito fora da realidade. Gostou daquele carro? Procura as características daquele carro, nome, modelo, ano, no mesmo site. E vê, apareceu mais de um com valores diferentes e telefones diferentes? É 90% de chance de ser, possivelmente, um golpe. Esse intermédio, por algum motivo, fala que não quer ir? Desconfie. Por que ele não vai estar no meio dessa negociação? Por que ele não vai estar presente nesse momento? Tome cuidado. É, então eu repito, só funciona o golpe do intermediário porque duas pessoas aceitam mentir. A pessoa, o golpista, que se passa pelo dono do veículo, da moto, do objeto ali, fala, ó, eu não posso ir, mas vou mandar alguém levar. Então, normalmente, ó, você vai lá ver o carro, ver a moto, mas não fala que você está negociando comigo porque eu vou conseguir um preço melhor pra você. Então, aí o que acontece? Impede que o comprador fale diretamente com o vendedor sobre negociação. Vai lá, olha o carro, olha a moto, aquela coisa toda. Mas na hora de fazer o pagamento, entra o bandido. Então, só funciona porque duas pessoas, quem está comprando e quem está vendendo, aceitam mentir na história.